Salve galera, tudo certo com vocês? Voltando aqui numa dupla, numa terça-feira movimentada, onde o presidente Romildo Bolzão Jr. conversou conosco lá na Rádio Bandeirantes, saí há pouco do ar, estava lá no Atualidades Esportivas com o Wagner Martins, a minha dupla, o Tiger Jank, o Sérgio Boaz, toda a galera da Band, e lá conversamos com o presidente Romildo Bolzão Jr. O papo, o Grêmio 2021 e o mau momento. E a entrevista do presidente, ela foi muito sincera e muito positiva, pelo menos a forma como eu interpretei foi assim. O presidente foi sincero nas suas manifestações. Começando por Campeonato Brasileiro. Presidente Romildo, vou usar as minhas anotações aqui para não deixar passar nada. Presidente Romildo falou que o Grêmio ainda tem uma longa caminhada a fazer dentro da temporada, em um ambiente desafiador para a comissão técnica, direção e atletas, mas que ele acredita, evidentemente, nas possibilidades da equipe. Foi muito claro, o Wagner até perguntou, dá para garantir que o Grêmio não vai cair? Ele disse, olha, o Grêmio não vai cair. Ele precisa dizer isso para o torcedor. Ele é o presidente, ele não pode dizer nada diferente. E ele deixou claro isso. O Grêmio não vai cair. É o que tem para falar para a torcida. Só que o Grêmio não vai cair significa em dezembro. E eu questionei para o presidente qual era a perspectiva curta para sair da zona do rebaixamento. Porque o presidente lá no meio de julho chegou a dar uma entrevista para a Grêmio TV falando sobre isso. E ele afirmou o quê? Primeiro ponto, é muito difícil fazer essa previsão, até com base no desempenho que a equipe vem tendo, e com base nos jogos que tem pela frente, mas que ele vê o Grêmio ainda na briga, ainda na zona do rebaixamento, na virada do turno, agora no campeonato. No meio do campeonato brasileiro, em outras palavras, na visão do presidente, e a calculadora aponta isso, as rodadas apontam isso, o Grêmio ainda estará na zona do rebaixamento. Ou seja, o Grêmio só vai se livrar deste fantasma na segunda metade do campeonato. Vai sofrer bastante o torcedor. Vai sofrer bastante o torcedor. Convenhamos, né? Mas é o que a calculadora aponta, é o que o campeonato brasileiro está dizendo para o Grêmio, e o presidente apenas verbalizou isso. Foi transparente. Não prometeu nada que não seja real. O Grêmio vai virar o turno na zona do rebaixamento. Mas, repito, ele diz, o Grêmio não vai cair. E a esperança do Grêmio é essa, com base na qualidade que tem. E tem qualidade porque está contratando. Eu estou acelerando porque daqui a pouco tem donos da bola rádio. Se vocês estão assistindo aí antes da sete, vocês vão ver ao vivo. Se estão vendo depois da sete, vocês vão ver gravado. Enfim, o que eu estou dizendo agora é que é, o Grêmio vai contratar. E um dos negócios mais comentados, e que o torcedor tem mais nos procurado aí para falar, é sobre Campaz. E o presidente foi bombardeado sobre o assunto Campaz. Quer ver? Segundo Romildo Bolsa Jr., Campaz é um jogador que interessa, o Grêmio está observando, fez contato, mas o Tolima não quer vender. É o que disse o presidente. Sobre isso, eu conversei nesta tarde com o presidente do Tolima, o Gabriel Camargo, por mensagens. Eu vi que o Jeremias Werneck tinha conseguido contato com ele, também fui atrás, e ele basicamente repetiu o discurso. Diz que o Grêmio fez proposta, mas que a proposta não foi satisfatória, que a proposta foi recusada, e que até o momento, o Grêmio não procurou para fazer uma segunda proposta. O presidente Romildo, na entrevista na Band, disse que o Grêmio fez contato, mas que o Tolima não quer vender, e que é uma negociação bastante difícil. É a posição do presidente sobre esta saída, também deixou claro que é um jogador que está ali no round, de principais nomes que o Grêmio estuda, mas que há outras alternativas, mas o foco do Grêmio é o Campas, o Grêmio não está desistindo do Campas, mas há uma dificuldade que precisa ser superada, e não vai ser rápido, não vai ser logo. O Romildo até diz, tem até o final da janela para contratar, não dá para acelerar. O negócio, as contratações, elas têm tempo próprio. As contratações, elas possuem, entre aspas, uma vida própria, cada uma tem uma característica, então não dá para dizer, ah, vai fechar até o final da semana, porque esse é um negócio bastante conturbado, bastante complicado, que o Grêmio quer desenrolar para ter Campas em Porto Alegre. O presidente foi questionado também sobre Ferreira, e foi muito claro, oficializou, o Grêmio não está pensando em renovar com o Ferreira. E eu perguntei para ele se é por conta de tudo o que aconteceu, né? A minha pergunta foi, tá, mas no mês passado, queria e esse mês não quer mais. Tem a ver com os incidentes recentes? E ele disse que tem a ver, que os fatos ocorridos alimentaram esta posição do Grêmio, que o Grêmio tinha uma oferta, esta oferta expirou, e o Ferreira tem contrato, renovado inclusive em 2020. Então o Ferreira está sendo abraçado, vai ser bem recebido, pode ser uma peça importante, mas não vai ter contrato renovado, pelo menos não por enquanto. É uma situação que, convenhamos, Pablo Bueno, representante do Ferreira, vai ter que administrar e talvez digerir em silêncio, né? Porque ele queria uma melhora, a proposta que surgiu dos Estados Unidos acabou não vingando, deu toda a confusão, enfim, situação conturbada para o Ferreira, que está fazendo tratamento. E estava trabalhando, o Ferreira estava lá no CT, o presidente deu uma passada lá, deu esse depoimento. O presidente também comentou sobre o Endel, tá? Lá no final da entrevista, o Vaguinha questionou sobre o nome do Endel, ele disse que o Grêmio buscou os valores, logo que o nome surgiu, que tinha tudo sobre a mesa, mas o Endel não é opção nesse momento. O Grêmio não quer um lateral esquerdo, o Grêmio vai fazer investimentos em áreas mais prioritárias, e o Endel não virá, mas é um grande jogador, um nome que sempre estará no hall. O Grêmio fez contato, conversou, mas não é o investimento que o Grêmio fará agora. Para fechar, o Grêmio, politicamente, está rachado. O presidente Romildo voltou a afirmar que, politicamente, há interesses, escusos, interesses que puxam cada um para o seu lado, que acabam atrapalhando, e que acabam, inclusive, servindo para atacá-lo. O presidente até disse, eu sei que muitos aplaudiam até pouco tempo atrás e agora estão atacando. É um ambiente conturbado, é um ambiente de time que está na parte de baixo da tabela. Sabemos que existem facções políticas e cada lado político defende o seu lado e se aproveita do momento de campo para fazer a sua campanha e para tentar crescer na parada para garantir o poder. Esse é o resumão da entrevista do presidente Romildo Pousa Jr. lá na Rádio Bandeirantes. Quem não conferiu, é só ir lá no Esporte Band RS e quiser escutar todo o material na íntegra. Muito boa a entrevista do presidente. Vale a pena. Eu vim aqui apenas para atualizar no A Dupla um resumo do que disse o presidente Romildo. O Grêmio está no mercado, está afim de buscar reforços e a situação do Campas segundo o presidente é essa, mas o presidente do Tonima tem uma outra versão. Enfim, é o mercado da bola, cada um puxando para o seu lado também. Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, meu parceiro. Pô, tu não te escreveu ainda porque tu vem aqui, olha a dupla, vê o rostinho bonito do Tiger Jank, me vê também. e não te escreveu? Aí tu nos derruba. Te inscreve e a gente se fala. Até mais.